Depois de dois anos de pandemia, é muito importante a gente estar junto de novo, todo mundo reunido, trocando ideia, porque o objetivo desse evento é justamente a gente poder trocar ideia, opiniões e todas as pessoas poderem falar tudo aquilo que tem vivido durante esses dois anos dentro da indústria do óleo e gás. A gente consegue aproveitar mais o evento, não é aquele evento mais frio, mais distante, a gente conversa, vê os sofrimentos, discute o que a gente pode pensar para melhorar a tributação, o que a gente pode discutir junto à Secretaria de Fazenda, junto à Receita Federal, quais são os grandes desafios. E é muito bom estar presencial porque a gente tem esse contato muito maior do que no vídeo. O modelo da OCDE, acho que desde 2013, é para o modelo mais vinculante de arbitragem. Então a gente abordou um pouquinho os temas de split contratual, drawback, que são mais voltados para os clientes realmente da indústria do petróleo, mas também tratamos de outros temas como a incidência de contribuições sobre a importação de serviço, que é um tema bem abrangente para todo o mercado. Greve, paralisação, enfim. A gente não tem tanto case law, não tem tanto precedente pós lotos de qualidade. E também, por ser no final do ano, é a chance que a gente tem de fazer um retrospecto do que acontece na indústria, no cenário tributário, ao longo do ano. Então, assim, é sempre um momento muito feliz para a gente chegar no final do ano e fazer o Energy Tech Seminar, que tem essa importância para a gente. A prática da consultoria tributária e da advocacia tributária é uma prática interpessoal, quer dizer, é uma profissão que se dá com pessoas, entre pessoas e para pessoas. E essa é a importância de a gente estar fazendo isso de novo. Que bom que a gente está fazendo presencialmente e que assim a gente possa continuar fazendo muitos anos. A gente está fazendo isso de novo.